A operação de Kinshu é realizada apenas por aqueles que receberam um treinamento especial para a operação do bobinador. É proibido subir ou entrar na caixa de carga. É proibido subir e descer na escada do elevador de telhas. Ao operar o guincho, não se distraia da carga. Observe estes pontos, pois há o risco da carga cair. Ao operar o guincho, observe estes pontos, que incluem não tocar na bobina ou no cabo de aço para evitar emaranhamentos. Este é um exemplo de quase acidente que ocorreu durante o trabalho realizado com ventania. Quando o trabalhador estava instalando painéis solares fotovoltaicos sozinho, no momento que estava carregando o painel no telhado, foi atingido por uma ventania e quase foi arremessado junto com esse painel. Observe estes pontos, que incluem suspender o trabalho em situações climáticas de ventanias ou tempestades, como a velocidade média do vento de 10 metros ou mais por 10 minutos. Observe estes pontos, que incluem suspender o trabalho em locais a uma altura igual ou superior a 2 metros, durante chuvas fortes, igual ou superior a 50 milímetros. Observe estes pontos, como não subir no telhado, quando o mesmo estiver coberto de geada. Quando o telhado estiver coberto de neve, não suba. Seja extremamente cuidadoso ao remover a neve. Se ocorrer um terremoto enquanto estiver trabalhando, observe estes pontos, que incluem manter a calma e refugiar-se em um local seguro. Se ocorrer um terremoto com intensidade sísmica igual ou superior a 4, suspenda o trabalho.